Já furtaram a sua marmita ali? Não, nunca mexeram. Na verdade, pra mim isso é novidade. Imagina tirarem a coxa de frango da pessoa ali, o bife. A pessoa vai com aquela fome, pronta pra esquentar o potinho. Só vai comer arroz e feijão. Ah, não dá muita maldade, maldade. E teu? Ah, já pegaram refrigerante meu, suco, já sofri com isso. Fica de olho, hein, Pedro? A gente faz uma pausa pros nossos apoiadores.